Somos todos trouxas. Fala, galera, aqui é o Belone. Seja bem-vindo ao quadro Belone Sem Filtros. E hoje, meus amigos, deixa eu estragar o seu domingo, deixa eu estragar o seu dia, porque, olha, essas empresas estão de sacanagem com a gente. Essas empresas não têm pudor nenhum em explorar a sua fanbase. Elas não têm pudor nenhum em vender um produto 3, 4 vezes, 5 vezes, embalado, com a mesma embalagem. Coloca ali uma fitinha, né? Coloca ali um decalquezinho, melhora uma coisinha ali, uma coisinha ali, e vende o produto de novo pra gente. E nós, consumidores, fã da marca, fã do jogo, fã da franquia, vamos lá e compramos de novo. Ou seja, nós somos trouxas. E, ó, qual que é o rumor da vez? O rumor da vez é que The Last of Us, jogo de 2020, vai ter um remake. Já está rolando o rumor que esse jogo vai receber um remake. E aí eu te pergunto, qual é a necessidade de um jogo de 2020 ter um remake? Remake! Remake! Remake de um jogo de 2020! Qual é a necessidade de um jogo de 2020 ter um remake? E sabe o que é pior, meus queridos amigos? Esse jogo, The Last of Us 2, recebeu um upgrade para a Playstation 5, que ele recebeu melhorias gráficas e de desempenho. O jogo roda lindamente no Playstation 5. É lindo o jogo. É maravilhoso. Então, qual o sentido desse jogo receber um remake? Remake! Sabe qual o sentido? Simples e puramente de explorar a sua fanbase. E o fã, ele vai comprar. Esse é o problema. O fã, ele vai comprar. Deixa eu te dizer algo aqui. Eu falei no programa VHGCast que o The Last of Us 1 remake, se ele entrasse em promoção, eu iria comprar. E eu me chamei de trouxa ao vivo. E eu comprei. E eu joguei. Eu zerei. Eu fiz live do jogo. Entenda. Não estou dizendo que o jogo é ruim. Não é isso. De maneira nenhuma. Eu estou dizendo que a empresa, simplesmente, ela quer tirar o dinheiro da sua base de fã e ela não está nem aí. Amigos, não faz sentido nenhum desse jogo receber um remake. The Last of Us 2 receber um remake. Não faz sentido nenhum. Nenhum. E foi cogitado, inclusive, que o Horizon Zero Dawn também iria receber um remake. E eu já falei sobre isso aqui. Jogo que também tem um upgrade para a PlayStation 5 e roda lindo. Lindo, lindo, lindo. Um jogo, um jogo lindo. O jogo bonito Horizon Zero Dawn. É um dos melhores games que eu joguei na minha vida. E aí não dá para entender por que que a empresa quer fazer um remake de um jogo tão novo. Por que que não faz do God of War 1? Por que que não faz do God of War 2? Há tantos outros jogos para terem remake, para ter remaster. E por que que não faz? Simples e puramente, porque a empresa sabe aonde colocar o dedo, aonde tocar, para que você fã da base, para que você fã do jogo, seja manipulado. É, meus amigos. Somos trouxas. Somos trouxas. E ó, quer a cerejinha do bolo? É, eu falei que eu ia estragar seu domingo. Quer a cerejinha do bolo? Preste bem atenção aqui. A Konami, sim. A Konami. Alguém lembra da Konami? É, a Konami agora voltou, né? Parece que agora voltou. Eu fiz um vídeo, inclusive, falando sobre Metal Gear. Tanto sobre Metal Gear, o remake, quanto a Master Collection. Volume 1, volume 2 e volume 3. E pode ter mais volumes. É delícia, hein? Mas enfim. Volume 1 da Master Collection. Já fiz um vídeo sobre isso. Mas eu quero mostrar para vocês que as empresas não estão nem aí em explorar a sua fanbase. nós estávamos há 8 anos sem receber notícias, sem receber novidades da franquia Metal Gear. Porque eu não considero Metal Gear o Survival Metal Gear. Eu não considero. E aí, a Konami vem, coloca para a gente que vai ter o remake do 3, ou glória a Deus por isso, aleluia. mas a cerejinha do bolo é a Master Collection. E sabe de uma coisa? Ela retirou da loja do Xbox as versões HD Collection, que você poderia comprar do 360, que é retrocompatível, que roda no Xbox One e roda no Xbox Series. Você compraria baratinho, que vinha Metal Gear 2, Sons of Liberty, Metal Gear 3, Snake Heater e o Peace Walker. Você poderia comprar separado. Ela retirou das lojas. E sabe o que ela vai fazer? Ela vai colocar os Metal Gear de Playstation 1, de MSX e as versões HD Collection nessa Master Collection e ela só vai portar, meus amigos. Não vai ter melhoria gráfica, não vai ter melhoria de desempenho, não vai ter legendas. Gente, já ligou um Playstation 1 numa TV 4K? Os pixels explodem. meus amigos, é simplesmente isso. E aí... Ai, meu Deus. Ai, gente, eu fico tentando. Olha, eu fico tentando, mas não dá. Eu tô tentando manter a seriedade aqui pra gravar o vídeo, mas não dá, meus amigos. A justificativa que ela quer é que você tenha uma experiência original. Ai, meu Deus do céu. Caramba, eu não tenho uma TV de tubo pra eu ligar o Playstation 1, pra eu ligar o meu Xbox, e aí eu tenho uma experiência original. Eu não tenho. A minha TV é 4K. Eu vou ligar o Metal Gear 1 sem melhoria de desempenho, sem melhoria gráfica, sem uma legenda, o negócio vai explodir nos pixels. Sabe o que é pior? Qualquer emuladorzinho vagabundo, qualquer emuladorzinho aí, roda esse jogo melhor. E ela vai cobrar preço cheio por essa Master Collection. Eu trouxe dois casos aqui pra você ver como a gente é trouxa. Como as empresas exploram a nossa paixão. Como as empresas não estão nem aí. E aí você pode falar assim, Belone! Meu querido Belone, mas são empresas, é negócios, é dinheiro. Sim, amigos, é negócios, é dinheiro, mas poxa, me entrega, me dá algo em troca. É uma troca, eu tô comprando por algo. Me dá experiência. É uma troca. Entende? É uma troca. O que eu estou vendo dessas empresas, trouxe dois casos, mas o que eu estou vendo são empresas sem escrúpulo nenhum, sem pudor nenhum. Simplesmente vão lá e exploram a sua fanbase. E aí? Estraguei seu domingo? O meu tá estragado. Porque se sair The Last of Us 2 Remake e entrar numa promoção, o trouxa aqui vai comprar. Assim como eu vou comprar a Master Collection volume 1. Ai, volume 1. Delícia! Volume 1. Depois tem o volume 2. Não sei se eu vou comentar o 3. Mas tem o volume 3. Delícia, hein? Eu vou comprar. É isso. Comenta aqui o que você acha a respeito disso, tudo o que nós falamos aqui. No mais, um forte abraço em todos vocês. Valeu? Já é. O que você acha 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 que